Ora, vocês dois me deixam sempre irritado e são sempre jovens. Mas é o mar, balança muito. Ora, pois então, saiam do navio. Ah, perdão. Mairon. Oh, senhorita Castinha, eu não a reconheci sem a sua tigela de frutas. Lembra-se da última vez que nos encontramos? Oh, sim, mamãe, mas eu não queria derrubar a bandeja no meio do seu número, acredite. Além disso, já faz dois anos e a senhorita deveria ter me esquecido. Afinal, eu era muito novo na época, eu lamento, eu peço desculpas. Mas não precisa se desculpar. Não preciso me desculpar. Não, porque quando você derrubou a bandeja, eu fui despedida. E depois de ser despedida, encontrei um trabalho maravilhoso e agora sou uma grande estrela. E é por isso que te amo. Entendeu? Puxa, todo mundo beija neste lugar. Bom, eu estou feliz por não estar mais zangada comigo, mas agora eu tenho que ir. Tchau. Tchau. É o grande, Mairon. Estou enjoado. Eu também.